Olá, ontem eu vi uma manchete no jornal local Correio Brasiliense que um psicopata atacou 11 mulheres, é um assassino em série. Eu tuitei lá dizendo que se a primeira mulher tivesse com 1,32 na bolsa não haveria 11 vítimas. Talvez houvesse uma só o psicopata assassino. É isso, é o direito natural de defesa. Bom, vamos à gravação de rádio, apenas prevenido, que se você estiver gostando, quiser acompanhar, quiser participar, inscreva-se e você vai ser avisado sempre que a gravação das emissoras de rádio, que publicam de manhã o comentário, lá pelo meio-dia você vai receber esse comentário. Então, vamos lá. Bom dia. Motivos de sobra para a preocupação em relação à Lava Jato. Essa segunda turma do Supremo, em que votaram Gilmar Mendes, Lewandowski e Carmen Lúcia pela anulação, pela primeira anulação, tomara que seja a única, de uma sentença do juiz Sérgio Moro na Lava Jato. A sentença condenou o ex-presidente do Banco do Brasil, Aldemir Bendini. E foi anulada porque ele não teria sido o último a ser ouvido no processo. Que o réu teria direito de ser o último a dar as considerações finais. O juiz Sérgio Moro, no curso dessa questão, alegou que não há nada na lei que o obrigue a deixar o réu por último, depois dos delatores. E que todos têm que ter igualdade de tratamento dentro de um processo. Mesmo assim, foi 3 a 1 na turma, mas agora vai para o plenário do Supremo. A defesa de Luz, se aproveitou disso, já está pedindo a anulação de três sentenças. Esse é o perigo da Lava Jato, daqui a pouco anula todas as sentenças. E Lula é um recordista de recursos. Nunca vi ter um número tão incrível de recursos. Já um recordista de arquivamento é Renan Calheiros. Foi arquivado o sexto processo dele, o inquérito. A procuradora-geral da República, Raquel Doge, disse que não viu provas numa investigação sobre que ele teria recebido um milhão de um auxiliar do doleiro Alberto Youssef num hotel de Maceió. Mandou arquivar. Já são seis arquivados, mais aquele processo da jornalista Mônica... Eu já ia dizer Mônica Veloso, Mônica Veloso, e da Operação Zelotes, naquele Conselho de Recursos da Receita Federal. Então, são oito processos arquivados já. Ele tem 12, ele foi denunciado em dois, mas ainda não é real. Bom, outra questão aí é que um relator do Superior Tribunal de Justiça vai reabrir o processo da bomba do Rio Centro, que aconteceu há 38 anos. Ele entende que o Brasil assinou tratados internacionais sobre direitos humanos e que o crime praticado é um crime contra a humanidade e, portanto, não tem prescrição. Aconteceu que uma bomba explodiu dentro de um puma, matou um sargento, feriu um capitão e outra bomba estava dentro de uma casa de força para sabotar um show no Rio Centro. O presidente da época, o presidente Figueiredo, pediu que jogassem a bomba contra ele, porque seria uma reação contra a abertura que ele estava promovendo e que, enfim, foi realizada. Agora, se o capitão obedecia a algum general, o general teria, sim, mais de 50 anos na época, hoje teria mais de 90 anos, enfim, vão investigar para ver o que aconteceu. O Congresso vai instalar, reinstalar a comissão de mudanças climáticas. Um senador do Pará, onde está a maior parte das queimadas, é que vai presidir essa comissão. Eu pergunto se vão convocar o Sol para depor, porque ele é o causador de todas as mudanças climáticas que já aconteceram nos bilhões de anos de existência do planeta Terra. O Sol tem mais explosões, aí esquenta os oceanos, um grau, dois graus, e isso muda o clima da Terra em ciclos, como tem acontecido desde que a Terra existe. Agora, um movimento, uma reação dentro do Congresso. Eu confio muito nesses novos deputados, novos senadores, conseguiram segurar no orçamento do ano que vem, esse aumento do fundo eleitoral de 1 bilhão e 700 milhões para 3 bilhões e 700 milhões, num momento em que está faltando dinheiro para tudo no governo, depois do caos do governo Dilma. É o momento de arrumar a casa nas questões morais, éticas e financeiras e econômicas também. O líder do governo deu a orientação, orientação do governo, para que votassem contra e conseguiram. De Brasília, Alexandre Garcia.